Olá, meu nome é Fabrício Arantes, eu sou consultor imobiliário aqui no litoral e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Isso mesmo, hoje eu estou falando com vocês diretamente aqui do nosso escritório que fica aqui na Meia Praia Itapema e eu vou te explicar o que você vai encontrar aqui dentro desse canal. O objetivo desse canal foi trazer para você informações aqui da nossa região. Estou falando desde Itajaí, Praia Brava, Balneário Camboriú, Itapema, Meia Praia, Balneário Perequema, uma região que está crescendo muito, a região aqui da Costa Verde Mar, que é Bombas, Bombinhas, Mariscal, Quatro Ilhas, são regiões realmente fantásticas, lindas, maravilhosas. E eu trago aqui nesse canal algumas imagens, eu faço voos com o Brone e eu também trago para vocês aqui, principalmente, o objetivo do canal é trazer oportunidades imobiliárias, exatamente. Eu trago para vocês conhecerem imóveis para morar, imóveis para investimento, imóveis para veraneio, para auferir alguma renda com locação de temporada. Esse é o objetivo do nosso canal, trazer para você algumas oportunidades e também trazer para você informações para que você possa fazer os seus negócios aqui no nosso litoral da maneira mais assertiva e segura possível. Eu espero que você curta nosso canal, se curtir, já sabe, deixa teu joinha, faz o teu comentário, pode sugerir algum assunto que dentro do possível eu vou estar buscando para atender vocês e também compartilhe os vídeos com seus amigos. Muito obrigado pela tua audiência, hoje a gente está em janeiro de 2021, eu estou com 12.300 inscritos, esse é um vídeo novo de boas-vindas e eu espero chegar no final do ano com a tua ajuda, com a tua participação, com um número muito maior. Tá joia? Muito obrigado, que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família. Fui! Fui!